Ativo ordinário da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Suspender a reunião. Está suspenso. Ata reaberta aqui os trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Hélio da Cunha Bissage, superintendente de Infraestrutura e Movimentação da ANP, publicado no Diário Legislativo, dia 7 de 11 de 2019, em resposta ao requerimento número 2.902 de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, aqui, o requerimento 6099, do deputado Gil Pereira, que requer que, vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada ao governador e à secretária de Educação, pedido de providência para que inclua o tema mudanças climáticas entre as disciplinas obrigatórias nas escolas públicas do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada.